Fala galera do Segredos do Mountain Bike, um vídeo muito diferente aqui. Estou aqui, já que o tempo está escasso para gravar conteúdo para o canal, para gravar vídeo para você ir para pedalar, para treinar, resolvi fazer os dois. Esse vídeo de hoje vai ser interessante porque eu quero falar para vocês sobre três. Se a gente comparasse o corpo humano a um automóvel, a gente seria movido basicamente com três combustíveis. Existem três sistemas energéticos que liberam energia para que o seu músculo consiga girar o pedal, morra acima e transmitir força para os pedais. E esses três sistemas energéticos, na verdade eu comparo eles aos combustíveis de um automóvel. Um automóvel, não um automóvel comum, um automóvel boladão, turbinado. Então seria basicamente a gasolina, a nitroglicerina e o turbo. Eu já vou falar para vocês a respeito de que cada um desses combustíveis em um automóvel equivale a um sistema energético no corpo humano. Então vamos lá, quando o seu automóvel, você está andando, existe um sistema de energia, vamos dizer que o seu automóvel tenha a gasolina, nitro e turbo. E aí assim fica bem fácil de a gente comparar aqui com o sistema do nosso corpo. E o que que rola? A gasolina, ela é equiparada ao sistema aeróbico. Ou seja, a maior parte absoluta do tempo que você pedala, você está sendo movido, seus músculos estão gerando energia pelo sistema aeróbico. E é o sistema aeróbico que mais deve ser treinado por atletas de endurance, mountain bike, ciclismo. Em segundo lugar, a gente tem o sistema anaeróbico lático. E eu estou, a prova de que ele existe é que eu estou acabando de usar ele aqui. E o anaeróbico lático é aquele sistema energético que libera muita energia, tá certo? Porém, ele é liberado somente em situações de alta, alta intensidade. Ele é como se fosse o turbo, ou seja, a partir do momento que o seu motor passa de algumas mil RPM, o turbo entra. E o sistema anaeróbico lático, ou seja, que produz ácido lático, ele funciona da mesma forma. Ou seja, quando a intensidade do esforço passa dos giros, entre aspas, os batimentos cardíacos, a gente começa a entrar numa zona anaeróbica, produzindo ácido lático e H+, que é o íon, o ácido que dá o queimor nas pernas, tá certo? E hoje em dia a gente já sabe que não é mais o ácido lático que faz isso. Então, o que acontece? A medida que o esforço aumenta, como agora, subindo aqui uma serra, o que acontece? Você aumenta a intensidade do exercício, aciona o seu turbo, que é o anaeróbico lático, para você conseguir liberar mais e mais energia ainda no músculo. Ou seja, a gasolina já está sendo injetada no máximo. De repente, a natureza sábia deu ao corpo humano a condição de produzir mais energia por um sistema rápido e que libera muita força muscular, que é o sistema anaeróbico lático. Ou seja, você consegue, você começa a trabalhar nele em intensidades mais elevadas e a evidência de que você está entrando no sistema anaeróbico é quando a sua respiração começa a se alterar. Ou seja, para neutralizar aquele H+, aquele ácido que eu te falei, que é liberado no metabolismo, o seu corpo precisa aumentar a sua respiração, a sua demanda ventilatória para neutralizar o pH ou a acidez, vamos dizer assim, do seu sangue. E é muito importante que você seja atleta de mountain bike, amador e até profissional. Eu conheço vários atletas de alto nível que não têm esse conhecimento. É muito importante que você entenda e conheça a sua zona de batimento cardíaco, a sua zona de intensidade de esforço, que você comece a entrar nesse metabolismo anaeróbico. E você pode melhorar, apurar o seu autoconhecimento observando a sua respiração. Ou seja, essa é uma baita ferramenta para que você, por exemplo, não entre numa zona de perigo, numa zona vermelha ao longo de uma prova e acaba entrando em fadiga, tá certo? Então, revisando, a gasolina é o sistema aeróbico que leva o corpo, o carro, o automóvel, que nos transporta, gerando energia na maior parte do tempo absoluto, tá certo? Eu acabei de falar do sistema anaeróbico lático, que libera ácido lático e corresponde a mais ou menos o turbo, tá? O turbo, ou seja, toda vez que você chega na intensidade máxima do esforço, é como se você estivesse usando o sistema aeróbico, mais o sistema anaeróbico lático. Ou seja, você começa a entrar numa zona de produção de ácido lático e uns H+, e é por isso que a sua respiração altera, tá? Então é muito importante você começar a observar nos seus pedais em que faixa de frequência a sua respiração começa a se elevar, tá certo? E o terceiro sistema energético é um sistema energético que eu comparo à nitroglicerina. Ele é o sistema anaeróbico alático, ou seja, ele é um sistema de alta explosão, alta geração de energia, porém, a duração desse sistema energético, ele costuma não passar de 20 segundos, tá? Alguns autores falam 15, outros autores falam até 30 segundos, você consegue gerar energia por esse sistema energético, que é o anaeróbico alático. Então naquele sprint, muitas vezes eu canso de ver amigos, colegas aí, perdendo provas às vezes de mountain bike, por quê? Porque os caras partem para o sprint muito antes da hora. Os caras atacam muito antes. E quem conhece desse sistema energético sabe que 30 segundos é o limite de tempo que você consegue explodir. E a não ser que você seja um extraterrestre, o seu sistema do nitro, o anaeróbico alático, não vai durar muito mais que isso, tá certo? Claro que com outros sistemas energéticos você vai conseguir gerar um sprint aí de um minuto, né? Mas a explosão maior é 20 segundos, tá certo? Então quando tiver para decidir uma prova, guarda, guarda os seus 20 segundos de explosão máxima para o fim. Dessa forma você vai conseguir bater muita, muita gente usando a inteligência, tá certo? E não só o esforço físico. E esse é um grande diferencial, né? De atletas que têm um autoconhecimento apurado para atletas que largam, fazem força literalmente até morrer. E a maioria das vezes morrem, né? No meio das provas e chegam lá com o palmo de língua no chão. Aquele gráfico que mostra o meu batimento cardíaco no campeonato mineiro de maratona mostra o quê? Eu costumo largar, e eu aprendi isso com um grande mestre que vai estar logo logo aqui no nosso canal, no nosso Face também. Você larga, intensidade máxima, No meio da prova é importante que você comece a se controlar, a se estudar e entender sobre em que momentos específicos realmente vale a pena passar dessa zona de frequência. E no próximo vídeo eu vou falar para vocês como que eu defino essas zonas entre verde, amarelo e vermelho. Então é isso. Se você tirou aqui valor desse vídeo, se você acredita que esse vídeo pode realmente melhorar o pedal do seu coleguinha, o seu pedal e da sua turma toda, comenta aqui embaixo, tá certo? Compartilha, porque agora o bicho vai pegar no morrão aqui e já não dá para falar mais. Valeu, até mais, tchau, tchau!